olá pessoas lindas aqui é a gabi esse vai ser um vídeo mais rápido que eu vou trazer informações importantes para vocês se você é um menino ou uma menina bem lindo de maravilhoso e você não tem o corpo mexe tá agora pode ser a sua hora tá aqui nós da s o s brasil tá estamos sorteando um corpo masculino que é o legacy atlético e o feminino que é body reborn e vocês acham que eu estou usando o legacy não eu estou usando ele o e body reborn e sim galera ele fica magro tá é muita gente tem essa essa imagem dele na cabeça de que ele é muito grande gente você fazendo o jeitinho certo você consegue ser grandona média ou magra tá vocês sabem que eu gosto de um shape mais magro esse aqui é o reborn e ele tá magro tá gente só tá com bundão porque eu deixei o mundo mesmo tá bom então essa é a sua chance tá é uma rifa tá bom e todo o dinheiro vai ser convertido para doação ok então vem aqui tá se você quer concorrer a um desses corpos tá o legacy atlético que é um dos mais lindos do sl tá é só você pagar 99 lindens tá no ticket aí você vem aqui nessa caixinha clica e compra aqui para você estar concorrendo tá mesma coisa das meninas clica na caixinha do logo e vai tá aqui o seu ticket tá bom então gente corre o sorteio vai ser hoje a noite tá às 8 horas da noite lá no facebook se você quiser ver ao vivo a dani froiz eu vou deixar o perfil dela primeiro comentário fixado vai fazer ao vivo na live o sorteio tá bom gente 99 lindens você compra um ticket para concorrer ao corpo tá bom gente esse corpo aqui custa 3.500 lindens tá os das meninas e o dos meninos custa 5k imagina você paga 99 lindens somente isso e ganha um corpo gente no céu babado né então corre aqui tá estamos esperando por vocês estamos na reta final hoje vai ser o último dia tá se você quiser prestigiar se você quer vir ver as lojas como eu já disse nos outros vídeos que vou deixar aqui no card se você quer fazer a sua doação ainda dá tempo até hoje hoje vamos ter evento até meia-noite tá então se você quer vir curtir um som estar com a gente também vem aqui que vamos estar aqui tá bom e lembrando gente sorteio tá e o evento só vai até até hoje segunda-feira dia 27 de maio tá bom o sorteio será as 8 da noite lá na dani froiz tá bom e o evento vai até meia-noite o último de j vai entrar às 11 e vai acabar meia-noite tá bom então estamos esperando por vocês lembre-se que são corpos maravilhosos e você vai poder ter a chance de ganhar um deles e vai estar ajudando também na doação estamos na reta final tudo será divulgado no meu facebook no da dani no da bárbara e no da nanda ok então vocês vão ficar por dentro de tudo se vocês querem saber como que tá sendo pergunta tá vem no privado pergunta que vamos te responder com o maior carinho do mundo tá que aqui é coisa é séria tá bom gente e já adianta aqui agradeço a todos vocês que apoiaram nós que vieram aqui no evento tá veio muita gente que falou comigo tá fiquei muito feliz de ver vocês é que vocês doaram ficar ali com a gente no evento também a sua presença também foi muito importante mesmo que você não possa doar ou não pode comprar nada nós ficamos muito muito felizes de estar aqui porque também estamos apoiando emocionalmente né muita gente do sul é participou dessa festa porque é algo muito forte é uma tragédia né então mexe com o psicológico de todo mundo que mora lá às vezes não foi afetado mas gente mora lá é o é o estado deles é a cidade deles sabe então todo o apoio financeiro emocional psicológico é bem vindo e foi bem vindo tá aqui deixo a minha sincera gratidão a todos vocês que participaram de alguma forma tá sou muito grata gente muito grata muito obrigada por fazer parte dessa causa tá e e é isso gente eu fico até emocionada de falar isso para vocês porque olha quem estava dentro ajudando desse evento sabe o quanto foi corrido o quanto nossa foi olha muita coisa para fazer isso acontecer e ver o tamanho desse evento gente a ebora e rebora doou esse corpo para gente fazer o sorteio gente vocês têm noção que a ebora e repor eu fico chocada passada sabe fico muito emocionada agradeço a cada um de vocês que confiou no nosso trabalho pode deixar que vamos divulgar tudo tá fiquem ligados aí no facebook e é isso já falei demais né gente então conto com vocês espero vocês aqui se você quiser vir no evento falar comigo eu vou estar aqui vai ser muito bom eu vou amar te ver aqui pelo menos a sua presença tá bom gente então é isso tá lembrando que ainda tem as coisas por 99 lindas tem muita loja entrou muita loja então se você não veio ver ainda dá tempo hoje até meia-noite você pode vir aqui ver se tem alguma coisa que você gosta tá 99 lindas cada item tá bom então é isso eu fico por aqui que já falei demais né gente agradeço por vocês a assistir até aqui ó lá um beijo no coração de cada um de vocês e tchauzinho até o próximo vídeo